Música Bem-vindos a Sei Tchonoye! Participar das atividades da Sei Tchonoye proporciona um sentimento de ser o que temos sido por toda a eternidade. Filhos de Deus que não se queimam no fogo, não fenecem na morte, não se afogam na água e sobre os quais doença alguma se empodera. Divulgamos a Verdade da Vida em mais de 500 pontos próprios de reunião por via de mais de 200 livros publicados, pela atuação de mais de 6 mil preletores em cerca de 2 mil associações locais e aproximadamente 3 mil horas anuais de palestras em meios de comunicação como rádio, TV e YouTube. Propulsora da nova civilização, alicerçada em Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. A Sei Tchonoye convida, nos próximos instantes, sinta-se abraçado pela multidão de almas que leva a água da vida, aos espíritos sedentos por viver e aos aprisionados pela fome do pão do espírito, a presença da vida verdadeiramente livre. Pilares Doutrinários A Sei Tchonoye surgiu no ano de 1930, no Japão, a partir da inspiração divina do professor Masaharu Taniguchi sobre o aspecto real da vida criada por Deus. As doutrinas fundamentais da Sei Tchonoye são Só existe Deus e a imagem verdadeira. O ambiente é reflexo da mente. Todas as religiões emanam de Deus universal. O movimento criado em torno da verdade da vida, objetivo é iluminar o maior número possível de pessoas por meio da conscientização homem-filho de Deus, isento de doença, pecado e morte. Milhares de leitores em cerca de 30 países despertam para a sua essência de filhos de Deus, passando a manifestar curas, harmonização e prosperidade, em casos tidos por milagrosos há quase 90 anos. O movimento na atualidade Na atualidade, o movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, orientado a partir do Japão pelo supremo presidente da Sei Tchonoye, professor Massanobu Taniguchi, propõe a harmonia com a natureza em termos de ordem prática. A festa das dádivas da natureza, a refeição sem carne, ações para as metas de emissão de carbono zero, os clubes de bicicleta, horta orgânica e artesanato, instalação de placas fotovoltaicas, reuso de água da chuva, a semana da paz e do meio ambiente e outras iniciativas colocam a Sei Tchonoye como entidade religiosa de vanguarda em defesa da vida. Abrangência e atuação social Transpomos as distâncias entre o saber humano e a vontade do grande Deus. Pomos no social o exercício da verdade de forma orgânica. Vamos aos nossos fins para levar a providência divina que reforma os homens e reeduca a humanidade. Nossos eventos reúnem multidões em ginásios e grandes centros. Cerca de 200 mil inscritos contribuem com a missão sagrada. São incontáveis as pessoas que se beneficiam com os 5 milhões de revistas que publicamos anualmente e com o canal do YouTube, que tem mais de 20 milhões de visualizações. Palestras, publicações, solidariedade e orações oferecem zelo profundo em ações sociais como a campanha pró-natal, vigente desde 1967, a Casa de Repouso da Grande Harmonia, a Fundação Grande Harmonia como mantenedora de escolas, entre outras atividades. O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. O modo de vida que não prioriza só as próprias necessidades fundamentais, o uso controlado do poder da palavra e a prática da gratidão, mas nos põe na feliz marcha de cada dia que é aceso pelo sol. Ou seja, apreendemos a vida em sua totalidade, por meio de auto-aprimoramento espiritual, enobrecemos-nos por um elo superior de amizades, vivemos o musubi, a grande união colaborativa do universo, praticamos o pensamento mendokusai, ou seja, o que é trabalhoso em prol de uma vida zelosa pelas coisas ao redor, e outros fundamentos que edificam o mundo da vivificação mútua entre os seres. Tais princípios emancipam-se de nossos espíritos para existirem nos fatos. A certificação ISO 14001, a festividade do Santuário Rosso, seminários da Luz e do Livro, e os das nossas sete academias de treinamento espiritual, o Domingo da Sei-Tionoye, Terceira Idade, a Associação Prosperidade, solenidades, consagrações e reverência aos pioneiros, os corais, os ciclos de estudo, a educação da vida, enfim, nos especializamos não em buscar Deus na linha do horizonte, mas em manifestá-lo aqui e agora, construindo na face da Terra o reino do céu de amor mútuo e cooperação, e a nova civilização, com base em Deus, natureza e seres humanos, são originariamente unos. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto